Pessoal, aqui em Holândia e em todo o Brasil, filas imensas para abastecer em face das paralisações, bloqueios que estão acontecendo em todo o Brasil e as notícias que vêm pela internet e pelas redes de televisão é que pode faltar combustível. Essa aqui é a fila do posto Catuaí, aqui da Castro Alves. A fila está dobrando ali, aquela esquina subindo. Olhem só, a fila já está lá em frente, o depósito já está aí. Filas em todos os postos de gasolina do Brasil pela ameaça de faltar combustível. Está havendo paralisações nas rodovias e a notícia que chega é que não estão deixando passar os caminhões tanques. E essa fila aqui é em Holândia, no posto Pincele. Vamos até Cambé e filmar para vocês lá. Daqui a pouco eu volto. Aqui no posto do Maneco, mais filas. Eu vou aproveitar e abastecer a minha motinha bis. O problema é que ninguém sabe o que vai acontecer nos próximos dias. E na dúvida, todo mundo vem correndo a abastecer. Inclusive o Farinão aqui, que não é bobo, né? Aqui no posto Presidente, também filas. É, um pouco menor a fila, mas a tendência é, a partir das seis horas, aumentar bastante. Gasolina aqui a R$ 4,98 a comum. Pessoal, estamos aqui no posto de combustível do Mufato de Cambé. E olhem só a fila que nós temos aqui por causa da ameaça de falta de combustível devido às paralisações que estão ocorrendo em todo o Brasil em protesto contra a eleição de Lula. Essa fila aqui deve ter mais de 300 metros. Eu estou filmando para vocês apenas a ponta aqui, em Cambé, norte do Paraná. Pessoal, estamos encerrando por aqui esse vídeo. Espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, deem um like, compartilhem. Inscrevam-se no canal.